Fala pessoal, tudo beleza? Seja muito bem-vindo aqui ao canal do LZ. No vídeo de hoje, cara, eu vou estar passando algumas informações aqui sobre o nosso querido GTA Definitive Edition, ou seja, o GTA Trilogy, que é aquele GTA Remaster, né, o GTA Remasterizado, que na verdade foi uma bomba, cara, o jogo completamente bugado quando saiu. Só que agora, cara, o jogo acabou de sair aqui pro Android, que eu acredito que seja uma parceria, né, da Rockstar Games com a Netflix. Então, basicamente, se você tiver a Netflix aí no seu celular, ou seja, onde for, é só você pegar essa conta aí da Netflix e você logar no seu celular, que, é, basicamente o jogo já vai estar reconhecendo, pelo menos foi assim que aconteceu aqui pra mim. Então, basicamente é isso, rapaziada. Vocês pegam lá, né, a Netflix, se você já tiver instalado aí no seu celular, né, deve ter outros métodos aí, né, mas comigo é assim, foi assim, né, eu tava com a Netflix aqui, já tava logado na conta, e aí só foi eu ir lá na Play Store e baixar o jogo, cara, não precisei fazer mais nada. Então, se vocês quiserem tentar dessa forma aí, ó, você chegar lá na Play Store, né, instalar a Netflix e depois instalar o jogo, ó, começou aqui já os balas enchendo o meu saco, velho. Mas, basicamente, é isso, rapaziada, só que eu vou passar algumas outras informações aqui. Sabe o que eu tava vendo, né, no Facebook, tava vendo algumas imagens, o jogo ainda está bugado, então, é, se você, né, como é que fala, jogar esse jogo aqui, você vai perceber alguns bugs aí acontecendo pelo meio do mapa, fora que o jogo também, ele não tá muito bem otimizado aqui no celular, cara. Ah, Liz, esse celular é uma droga, esse celular aqui é ruim, velho. Pode ser também, cara, pode ser que meu celular seja ruim e não tá tancando o jogo, né? Então, é, se vocês tiverem aí, a Netflix testa a de vocês e comenta se rodou bem, cara, porque aqui, eu não sei, é, eu acho que como tá gravando aqui, vocês vão perceber que tá com a taxa de FPS bem baixa, cara. Eles colocaram aqui, ó, um, né, uma configuração pra gente poder mexer aqui, ó, pra gente ver, escolher, né, os gráficos, se vai deixar no alto ou no baixo, que é essa paradinha aqui de resolução, claro que embaixo tem neblina, bloom, reflexo de lente e tal, mas aqui tem a resolução que é o principal, se a gente jogar aqui pro final, ele vai ficar com o gráfico todo pixelado, se a gente deixar cá, ele vai ficar com o gráfico no máximo, então a gente vai colocar no mínimo pra vocês verem como é que fica, ó, fica todo pixelado, cara. O desempenho ficou bom? Ficou ótimo, o desempenho tá ótimo aqui pra mim, ó, tá perfeito, cara, tá muito jogável, só que a imagem tá muito feia, cara, muito feia, não dá pra jogar desse jeito aqui, não dá pra enxergar absolutamente nada, velho, tipo assim, parece que o jogo tá em 144, tá muito ruim, muito ruim, mano, então não dá pra jogar desse jeito aqui, impossível, cara, não deveria nem ter essa opção aqui de configuração, porque como é que alguém vai jogar desse jeito, velho? Mas vamos voltar aqui porque tá muito feio, velho, opções, gráficos, pronto, deixei no máximo. Aí, ó, o jogo pra mim tá bonito, cara, eu tô achando um pouco saturado as cores do jogo, tô achando um pouco saturado aí, mas não tô achando que tá feio não, mano, não tá feio não, achei muito saturado mesmo as cores e essa questão aí, né, que eu tô falando que é o mais importante, que é que não tô achando muito bem otimizado. Então é isso, rapaziada, o jogo é gratuito pra quem tiver Netflix, né, a conta da Netflix. Eu tava vendo um vídeo aqui, né, não cheguei a assistir tudo, mas eu acho que vai ter outros jogos aí, ó, pra quem tiver Netflix, vai ser tipo um Netflix Games, né. E outra parada que não é só o Sanders que você pode tá jogando, cara. Aparentemente o Sanders é o mais pesado aqui dos três, só que tem mais outros dois jogos, que é o GTA Vice City e o GTA 3, cara. Ó, você vê que aqui tá travando mais ainda nessa área aqui, ó, que eu acho que é porque tem muito carro. Mas é isso, rapaziada, eu quis fazer um review aqui, né, passando algumas informações aqui, que eu testei antes, né, pra poder fazer o vídeo. É, quando você entrar no jogo, se você já tiver a condição Netflix logada, ele vai perguntar qual que é o usuário. No caso, algumas pessoas chamam de tela, né, são várias telas que tem na Netflix. Então o jogo vai perguntar qual que é o usuário. Eu coloquei lá o meu, né, tem o da minha irmã, tem o da minha mãe lá na Netflix. Coloquei o meu e pronto. Aí só foi iniciar o jogo aqui, tudo normal, pulei a condição no início. E basicamente é isso aí, o jogo não tá tão otimizado, tô achando ele um pouco pesado. Então quem tiver um celular mais fraco aí vai ter problema pra poder rodar o jogo. A interface aqui, cara, os botões eu tô achando bonito, parece um pouco com a versão normal, mobile. E é isso, rapaziada, tamo junto. Forte abraço, comenta o que você achou aí, se você ficou até o final aqui do vídeo. Comenta aí sua opinião, se você vai jogar, se não vai. Tamo junto e é nóis.